O prefeito de Terezina, Firmino Filho, apresentou nesta semana para vereadores da capital o Plano Diretor de Ordenamento Territorial de Terezina. Sobre o assunto, conversamos aqui em estúdio com o vereador Edilberto Borges, o Dudu. Boa tarde, vereador. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. É um prazer estarmos aqui nesse grande canal de diálogo com o povo. Lembrando que Dudu é do Partido dos Trabalhadores. Por que o senhor não participou desta reunião? Porque eu procurei sua foto e não li achei lá, não. Por um motivo muito simples. Não fui convidado nem avisado. Mas eu acho que nós vamos ter outras formas de estar analisando o Plano Diretor, propondo alguma modificação, propondo alguma intervenção. O fato de não termos sido convidados para estar na apresentação, não significa dizer que nós vamos deixar de estar analisando com lupa o que está sendo proposto na nossa cidade, não só pelo Plano Diretor, mas por todas as políticas públicas que atuam aqui na nossa cidade pela Prefeitura. Vale lembrar que na fotografia oficial divulgada pela Prefeitura Municipal de Terezina, nenhum dos vereadores da oposição ao prefeito Firmino Filho estava nesta reunião que aconteceu ontem na sede da Vice-Prefeitura da cidade. Terezina precisa desse Plano Diretor de Ordenamento Territorial, lembrando que ele já é discutido desde 2016? Olha, e muito. Até porque tem uma questão que ela perpassa a questão partidária ou de esfera de poder, que é a regularização fundiária da nossa cidade. É uma vertente, inclusive ela atrasa o desenvolvimento da nossa cidade e deixa de entrar recurso. Lá atrás, ainda no governo do Elmano, foi criada uma Secretaria Municipal de Regularização Fundiária. Ela destrava. Então, tudo que for para discutir nosso ordenamento territorial é de bem-vindo, porque isso vai envolver toda a nossa política de ordenamento. Isso envolve, a partir do momento, por exemplo, que você regulariza e regulamenta ali uma vila da nossa cidade e dá ali o título, o documento, aquilo ali é dinheiro que entra. Porque a pessoa tem como ir lá na Caixa Econômica, fazer um empréstimo para uma reforma de uma casa, para melhorar a sua habitação. E isso é recurso que entra na nossa cidade e isso é dinheiro que vai girar aqui dentro. Então, nós temos que pensar no ordenamento territorial, na regularização fundiária, como um vetor de desenvolvimento, de geração de renda. E eu sou muito favorável. E sei que isso aí não é culpa do prefeito Firmino, não é culpa da atual gestão. Ela é uma questão histórica da nossa cidade e que precisa da unificação de todas as forças para que a gente possa ter um bom ordenamento e um bom desenvolvimento territorial da nossa cidade. Vereador, no início deste bloco, nós acompanhamos aqui uma matéria que mostra que Teresina é a sexta capital brasileira com a pior acessibilidade. Mais uma vez, nós estamos falando das calçadas que não são acessíveis, não possuem rampas, não possuem sinalização. Este plano ajudaria no combate a esta realidade? Que mais uma vez bota a Teresina nos rankings dos piores? Olha, tudo que não é planejado, mesmo com recurso público de grande monta, é prejudicial e não tem o efeito positivo. Vou dar o exemplo aqui, a integração. Foi esse gasto aqui, milhões e milhões e milhões, aqui quase meio bilhões, na mobilidade aqui desses terminais, o que é que está acontecendo? Você vai no Disseu, não tem acessibilidade, você vai nas grandes avenidas de Teresina, tem acabando a acessibilidade. Isso é falta de quê? De um planejamento. Jogou-se recurso, não melhorou o transporte público, ainda piorou de queda. Ou seja, além da queda, o coice. E isso é falta de planejamento, falta de uma política eficaz, e que eu espero que o prefeito Firmino, ontem com os seus vereadores da sua sustentação, tenha, além de demonstrado isso, utilizado, inclusive, a lei do Neto do Angelinho, pedindo perdão para a base dele e para o povo de Teresina, em relação, inclusive, a acessibilidade, que, infelizmente, quando se sai no ranking nacional de um péssimo exemplo, pega para todos nós. E eu espero que outro ele tenha refletido sobre isso e usado a lei do Neto do Angelinho, pedindo perdão em relação à nossa acessibilidade e ao povo de Teresina. Fazer uma PPP ao sistema de integração, integra como a Prefeitura Municipal de Teresina está planejando. Seria uma solução para essa questão da acessibilidade, pelo menos no transporte público da cidade? O que o prefeito está fazendo, não é nem uma PPP, meu querido, ele está fazendo uma concessão, na minha opinião pessoal, uma entregação de recurso público, porque ele vai só simplesmente passar os terminais para exploração na iniciativa privada, sem nenhuma contrapartida na iniciativa privada. O empresário não vai pegar esses terminais e gastar dinheiro, porque o prefeito não provisionou que ele fizesse investimento. Ele vai ganhar dinheiro em cima do dinheiro público. E não tem nenhuma previsão de investimento público nessa concessão dos terminais. E nós, é por isso que eu estou questionando a concessão. Eu sou altamente favorável ao financiamento que nós votamos aí, quase 600 milhões. Eu sou favorável à PPP. Inclusive, eu vou questionar, judicialmente, essa PPP da iluminação pública, porque esta PPP da iluminação pública, que a empresa que ganhou, vai ser homologada amanhã, creio eu, ela tem muitos problemas fora. Muita denúncia fora. E nós não podemos aqui pegar um filé como iluminação pública, passar para uma empresa, essa concessão, e essa empresa já vir com ela um péssimo histórico, ou seja, uma vida pregressa ruim. Se não prestou lá fora, vai prestar aqui. E nós não vamos pegar um filé desse, de milhões de reais por mês, que é a iluminação pública. Dicas de passagem, a iluminação pública em Teresina, ela, em 2015, foi feita a renovação do Parque de Iluminação da Nossa Cidade. De lá para cá, milhões foram investidos na iluminação de LED, nas grandes avenidas, é só observarmos. E agora nós vamos pegar esse filé e passar para a iniciativa privada, para uma empresa, para fazer uma PPP, onde essa empresa tem sérias denúncias. Eu vou, estou analisando, e se couber, eu vou pedir a anulação da habilitação desta empresa, para que a gente possa ali analisar com mais profundidade o DNA desta empresa. Nós não vamos pegar um dinheiro e uma arrecadação que é cara em Teresina e que merece respeito e entregar para qualquer um. Então, é isso que eu estou dizendo. Precisamos de tudo ser bem planejado para depois não fazer o que aconteceu com a integração. O prefeito agora está entregando para tipo assim, o filho nasceu, foi eu que fiz, mas eu não estou gostando. Tome aí qualquer um. Não podemos fazer isso. Nós temos que estar tratando o dinheiro público com zelo, com planejamento. E eu espero que nesse plano diretor que ele discutiu com a base dele, ao chegar e a gente analisar direitinho, a gente possa perceber que a prefeitura está, pelo menos, tentando fazer o correto, organizando as coisas. Para encerrar nossa entrevista de hoje, não posso deixar o senhor ser daqui, vereador, sem falar de Política 2020. O seu nome vigorou como um dos primeiros pré-candidatos, isso no início do ano, a disputar o Palácio da Cidade no próximo ano. Por que o senhor não tem mais interesse em ir para essa briga? Agora faz como dizer, a coisa não é nem interesse. Quem é que não quer ser prefeito da cidade onde ele nasceu e da nossa querida Teresina? Sonho, meu e de qualquer um, e do PT. Quando lá atrás a executiva atual no município colocou meu nome, eu entendi que era uma forma da gente estar fazendo o debate e fazendo a construção partidária para a gente estar aí discutindo com os conjuntos de pré-candidatos a vereadores. Mantive meu nome, mas entendi em um determinado momento de que a gente tem que avançar. E eu acho que irei contribuir mais com a estratégia do PT em 2020 na minha reeleição de vereador para a gente estar ajudando o programa de governo, ajudando o nosso candidato ou a nossa candidata, ajudando a estratégia do PT com o candidato à minha reeleição. E outros nomes que eu tenho certeza que tem mais robustez e tem condições de manter o legado do PT, defender as propostas do partido, fazer um contraponto com essa gestão cansada que o povo de Teresina tem dito sistematicamente, que não aguenta mais esse transporte público do jeito que está, não aguenta mais não ter a consulta de neurologista, não aguenta mais não ter a creche da periferia, não aguenta mais ter essa falta de planejamento da cidade para todos. Nós não podemos pegar uma Teresina e vivenciar só para uma área elitizada da cidade, que é esta área aqui mais próxima da zona elite de Teresina. Nós temos que pegar uma cidade e tornar ela para todos em todos os sentidos. E o PT tem condição e vai apresentar uma proposta à altura do desafio que precisa Teresina. E nós vamos estar construindo. E tem nomes como o do Fábio Novo, que é um brilhante gestor, um deputado muito arrojo, nome do deputado Franzé e do Júnior do EP3 e do meu querido Daniel Oliveira. São nomes que estão colocados aí e que a gente agora vai discutir internamente e eu acredito, viu? Quem imaginar que o PT vai sair brigado, dividido dessa pré-discussão interna vai dar com os burunacos. Eu acredito que a gente vai afunilar e se Deus quiser não vai precisar ter uma prévia para definir o nome que será apresentado para o povo de Teresina e com certeza o nome do próximo prefeito se Deus quiser em 2021. Obrigado, variador. Boa tarde para o senhor e até a próxima, tá bom? As ordens sempre. Pode sempre. Obrigado.